Então não é só o gama, não é só preciso dar um, vai ser só um, vai lá Impulse. Pô, PV, eu vou cair de recoil em cima. Coloca mais... Tem multa pra squad, PV, multa pra squad. Agora o Impulse cai do prédio lá, né? Pra Bravander. Sim, pra Bravander. Cai na Charlie, Impulse. Mas... Lá em cima do prédio dá bravo, PV. Aí eu já coloco o beacon virado pra Alpha. O beacon não saiu. Tem aqui comigo. Cala, 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 cala. Ai ai, tô me tirando sniper, velho, que isso? Ah, tá muito... O cara nem me viu ainda aqui pra pegar ele não. Mas tá, tem sniper em cima do prédio da Charlie. Lá em cima do prédio da Charlie tem. Não, velho, não atire, pô. Calma, calma, bello, calma, bello, calma, bello, calma, bello. Matei. Mais um, mais um, mais um aqui. Opa! Ele tá em cima? Tá, né? Deixa ele lá em cima. Tem em cima, é. Tem dois, calma, bello. Ah, tem cara aqui, tem cara aqui. Ah, me mataram o sniper em cima do prédio do Charlie. Não, não, gente. Tem um na frente do M&A, na minha frente ali. O meu corpo. Calma, calma, calma que eu vou esperar ele pro cima. Um. A granada. Olha o meu corpo, tá, tá ruchando. Olha aí, velho, velho, bravo, velho. Olha a janela. E aí Charlie, como tá? Tem aqui. Tem mais. Sim. Olha nóis. Charlie, nós tem lá em cima então do prédio. Ó, vocês ficam aqui que eu vou ajudar bravo, hein. Tá me viram, Charlie, eu acho. Sim, tem um, tem um Rico em cima do prédio lá, eu falei. Tem aí. Subiu bem? Vou lá, vou lá. Tem, tem lá ainda. Acho que desceu, ó. Desceu, né? Tá lá ainda. Calma aí. Vou lá salvar o Bell. Calma aí. Jota Todd. Tô falando que... Não sei cadê o cara, velho. Eu tô falando porque se vocês não pegarem esse cara, eu não consigo virar bravo, velho. Cara, ele tá... Nossa, eu acho que ele tá no grid aqui em cima, velho. Eu acho que tá lá em cima, aliás, velho. Calma aí. Aqui, ele aqui, ó. Ele já tá vindo em mim, velho. Ele tá dando óculos. Ah, eu morri pra ele, velho. Um Rico. Tem, tem dois ainda bravo. Ele tá no gridzinho. Ó, caiu. Ele dizinho? Ele caiu, ele caiu. Tá na bandeira, já. Tá dentro, no meio. Tá feio. Também tiro de sniper, na bandeira. Matei, matei, matei. Valeu. Ah, obrigado. Agora eu vi isso na doença. Alfa é nossa. Alfa é minha. Tá, não. Alfa é nossa, beleza. Alfa é minha. Alfa é nossa. Bravo caindo pra eles. Esportei, esportei, caindo aí, ó. Vim, bravo. Eu tô bem de vista, tem menino. Só tá no carrinho, o Belo. Tem um lá naquele lugar lá que eu esqueci o nome lá. Normalmente, espotei, espotei um lá. Não era isso. Eu peguei. Só dois charges. Já matei um só, velho. Tenho indo pra Alfa, PV. Por um, por um. Nem morreu, velho. Pelo meio aqui. Mas eu matei um, matei outro. Beleza. Tu é. Tem, gente. Tem em mim. Tá na bandeira. Nossa, velho. Tá em cima do prédio lá, velho. Ajuda, mano. Matei esse Ultra aí. Segura esse bolso. Nossa, eu tenho Alfa. Nasci Alfa no bolso. Beleza. Paralho. Nasci Alfa no bolso. Tem um olé nele aqui, coisa mais linda. Tem aqui embaixo. Não. Morri no abraço. Tem... Tem atrás do... Tem atrás do telp. Ah, ele pulou nele. Conseguiu. Ele tem um na Alfa, inclusive. Eu sei que tá na Alfa. Não sei onde. Mais tempo. Tá nem mim, então. Ele tá me olhando. Eu vou parar de paraquedar e vou cair na bandeira. Vou nascer na Alfa pra virar. Pra virar, não. Pra segurar. Ele tá na Alfa ainda. Tô precisando dar um leia nele aqui, mas... Prefíssimo. Matei um da brava aqui, PV. Tem mais um só ali. Matei um... Matei um Alfa. Ah, não morri Charlie, velho. Tem mais Alfa. Vai subir. Não. Charlie. Vai subir. Alfa é nosso. Fica aí, então, ali. Que eu vou... Eu também vou lá aqui dentro. Vem cair atrás. Matei. Vou lá zoar bravo, então. Ó, vamos. Vou deixar uns Thugs aqui, ali. Que vai expulsar se tiver vindo pra você, tá? Tá bom. Matei. Matei outro. Lindo. Mais um. Mais um. Tem mais um. Tem mais um. Olha aí. Fica esperto que tem a base deles ainda, hein. Ah, não. É nosso. Boa, boa, boa. Vida, vida, vida. Medic. 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 Please. Ah, tem aqui, tem aqui. Pb. Nessa esquerda, pb. Pô, dá pra zerar esse mapa aqui, hein, mano. Tem três aí, pb. É, dá pra zerar esse mapa, pessoal. Dá pra zerar os caras. Vamos ter que forçar essa brava aí. Vamos zerar os caras, velho. Tão tudo ali explotado. Ah, eu nem tava forçando muito, se for. Pb. Mas é eu que forçou, velho. Cês tão... Ah, aí cês caiu. Tá lá no muro lá, ó. Lá no muro na frente aí. Tá por no... Você tá com o beacon ou não? Não. Tem um beacon aqui de mirada. Vou pegar, vou pegar. Vou pegar, vou pegar. Tem um monte. Tem uma galera aqui, ó. Peguei dois aqui. Vai rever aqui. Ah. Matei. Ô, Bela, aproveita aí que vai ter cara aí nesse lado aí. Pois é, não sei. Cadê o cara que tava explotado aqui? Eu matei pra mim, né? Eu matei pra mim, né? Tá, tá indo pra Alfa aí agora. Por onde? Pela esquerda ali, por... Tá indo aí, Bela. Próximo da Normandie, mas não na Normandie. Matei dois. Ó, indo lá pra Brava lá. Ah, ali, ó. Piado. Matei três na Brava. Boa. Beleza. Vou cuidar esse corredor aqui, então. Ah, corredor tem já. Matei. Tem aqui nesse lado. Morri, PV. Ó, tomei. Tá ali. Virado. Matei. Boa, PV. Tá down. Já, vamo forçar essa Brava aí, vamo engolir a Brava pra virar. Marcar de trás aqui. Ó, tem ali, ó. No corredor. Tem quantos, tá Brava? É. Nossa, no corredor. Não sei. Tô com no cússica. Vai aí, porra. Do teu lado, porra. Ó, tô dando a volta. Boa. Peguei dando volta. É agora, hein. Pera eles, pera eles. Tem mais, só mais um, só mais um, só mais um no corredor. Matei, matei. Zerou, zerou. Mais um. Vai engolindo, vai engolindo. Pode todo mundo. Todo mundo. Eu matei tudo aqui. GG. Boa. Boa. Tá bom, meu irmão. Falou, tá bom. Três minutos de jogo. Só uma coisa. Só lamentos.